Errou! Errou! Some na minha frente mano Hoje não! Hoje não! Hoje sim! E aí tem um esquema, vem pulando porque senão ela vai quebrar a ponte. Ah, vem falar pra você tava zoando mano. Que bocado mano! Vai toma! Vai toma só dos povos! Vai toma! Vai toma só dos povos! Interrompemos a nossa programação pra você deixar seu like e se inscrever no canal. Eu botei ela de quarto e ela gritou. Mas eu botei ela de lado e ela derrou. Mas eu botei ela de lado e ela derrou. Eu botei ela de quarto e ela gritou. Mas eu botei foi na olhota e ela derrou. Eu pedi pra ela chupar e ela mordeu e gritou fui eu. E se tiver muito seco vocês passam? Who's back? Se tiver muito seco vocês passam? Who's back? E mais aquela são elas 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 no ar. That girl is a real crowd please. Small world. All of friends know of me. Young bull living like an old geese. Release the cash watch. Transcrição e Legendas Pedro Negri